A gente notou desde criança que a gente viu no Marcelo aquele ser humano que tem um ponto de vista formado e que impõe o ponto de vista dele. Marcelo tem uma personalidade forte, ele defende os pontos de vista dele de uma maneira heróica, é difícil demovê-lo de uma posição tomada e isso desde pequeno, logo a gente começou a sentir, como disse a Malena, essa capacidade de liderança dele, porque ele conduzia as crianças e desde pequeno sempre nessa direção de arte, de representar. Bom, assim, quando ele tinha nove anos, foi o primeiro despertar que eu notei de brincadeira dele, foi que nós morávamos num sítio e o morador tinha muitos filhos, ele montava um teatro, aí era, eles ficavam uma noite brincando ali na frente e nós assistimos televisão ou conversando quando a gente ouviu os gritos da menina, tá pegando fogo, tá pegando fogo e a casa era de palha. Nós corremos assustados, era menino saindo assim por tudo quanto era de porta com medo de a gente brigar, né? O que foi que aconteceu? Onde é que tá pegando fogo? Não, mãe, é porque nós fomos fazendo um incêndio de Roma e eu disse pra Rita, pra ela, só dizer que tava pegando fogo, mas ela, ela gritou muito alarmada, olha, nesse dia ele andou perto de apanhado. Daí teve várias, quando ele chegou em Carolina também, ele inventava peça de todo jeito, né, em Carolina era uma casa muito grande, tinha assim, uma área toda cimentada, ele juntava aquelas crianças todas por ali e já comandava, dava missão pra cada um e já montava um espetáculo. O Marcelo é uma pessoa que, ele, ele é muito rigoroso com o trabalho dele, entende? Ele é um workaholic, ele não para de trabalhar, ele quase não tira férias, mas é pelo que ele acredita, sabe? Ele faz muito o que ele acredita e é uma coisa que ele já faz a vida toda, desde criança, ele diz que ele gerenciava as crianças pra fazer o teatrinho, os primos, as coisas, então ele faz isso a vida toda dele. No trabalho do Marcelo, a gente vê, a gente nota, encontra com facilidade, né, aquele toque de liberdade, né, então você pode notar que tudo que ele faz, as peças dele, é no sentido do ser humano, né, da sociedade, de cada um ter a liberdade de fazer as coisas como quer, né, Então, ele acha que a vida social que nós vivemos tem muita trava, né, e ele sempre trabalha, ele sempre faz as peças dele no sentido de destravar, né, de eliminar, de contestar contra essas limitações, esse saculejo de imposições. Então, sempre ele, a parte de liberalidade dele é muito forte, né, O Marcelo, ele contesta com muita facilidade, ele contesta e defende os pontos de vista. É um contestador, os pontos de vista dele são muito bem defendidos. Pra mim, é uma incógnia que é exatamente ser contemporâneo, eu acho que não cabe numa definição, porque exatamente é uma coisa muito do presente, é uma coisa que está sendo feita em relação com o mundo e com as pessoas em volta. Então, é um trabalho que é desenvolvido em cima de questões atuais, em cima de maneiras que são mutáveis, que estão em transformação, quer dizer, que não estão em forma fixas, e é uma coisa que fala pro homem, pro ser, pro ser humano desse momento. Eu comecei, estudei, fiz minha formação toda quebrada, toda, de um ponto pra outro, eu não tive uma formação disciplinar, e isso, na verdade, me ajudou muito a estar no mundo hoje. Eu tenho 41 anos de dança, faz 41 anos que eu trabalho, e eu sou um contemporâneo porque eu vivo nesse mundo, porque eu tenho questões, indagações que se relacionam ao mundo que a gente está vivendo, ao trabalho que está sendo feito na cena da dança, não só no Brasil, mas fora do Brasil, quer dizer, eu tenho trabalhado assim com muita gente em muitos lugares, e essas questões me nutrem e me fazem seguir adiante. Eu acho que ser contemporâneo é estar nesse momento, e não saber nada, e continuar buscando uma resposta ou uma maneira de se relacionar com o mundo. Cada espetáculo dele que eu assisto, de todo o processo de criação dos trabalhos dele, eu vejo o quanto é bonito, porque esses bastidores, esse processo de criação também, é algo que me encanta muito, não só o resultado final. Então, é muito intenso, é muito intenso. Chega a ser algo que ele se transporta para aquele espetáculo que ele está fazendo, que ele está montando. E a gente vive um pouquinho isso, pelas conversas, pelo que ele está compartilhando. O Marcelo traz a dança para esse lugar de pesquisa, sabe? Eu acho que essa diversidade é importante porque o que falta um pouco na gente é isso, hoje em dia, de estar com pessoas diferentes, pessoas que não são iguais a gente, sabe? Ele é uma pessoa que me inspira, ele viaja muito a trabalho, para criar peças lá fora, mas quando ele vem, eu digo que ele é um furacão, que quando ele vem, ele propõe coisa, ele mexe no que está parado, entende? Ele quer criar coisa para a cidade, sabe? Contexto, de alguma forma, trabalhar, ele não para de trabalhar. O que eu percebo é que quem entra nos trabalhos do Marcelo, seja atuando de fato, performando, ou colaborando em outra função, ou como público mesmo, a pessoa sai transformada. Ela não sai intacta. E é muito por essas características dele que aparecem no trabalho dele. O Demolition Incorporado é uma plataforma de criação em oposição a um grupo ou companhia mais tradicional de dança. Então, uma plataforma que agrega artistas, colaboradores, meu, que começou um trabalho muito específico de pesquisa em dança, ligando a autonomia com coletividade. Então, buscando uma autonomia dentro de um todo, dentro de um comum. A gente vem desenvolvendo já há 25 anos esse trabalho, em muitas frentes também, na área da dramaturgia, do vídeo, com relação com a música e o audiovisual, por exemplo. E vem se transformando à medida que outros intérpretes, outros colaboradores adentram esse processo. E, na verdade, começou chamando Demolition Inc., quando eu fundei em Nova Iorque, em 1994, 1995. E depois que eu passei a trabalhar mais no Brasil, por volta de 2009, eu passei a chamar Demolition Incorporada, justamente para trazer a língua portuguesa para o nome da plataforma, que continua atuando, tanto no Brasil como fora do Brasil. Marcelo começou fazendo teatro, teatro infantil, primeiro como ator, depois como coreógrafo, no Rio de Janeiro. E depois foi que foi para a dança. Hoje ele faz esse trabalho que é mesclado, dança, teatro, literatura, música. Um trabalho bastante contemporâneo. Mas eu lembro muito, assim, de um dos trabalhos do Marcelo que me marcou muito, foi o Ai, Ai, Ai. Que é um solo, e onde ele traz muitos flashes da nossa infância. Eu me identifico muito por ele trazer esses flashes da infância, e aí eu sei que naquele momento, quem está assistindo não sabe, mas a gente que fez parte da vida, ele traz falas de pessoas que conviveram com a gente, como o momento em que ele faz uma fala de um morador nosso, que morou num sítio que nós moramos na infância, com nossos pais, e aí ele faz essas falas, esses gritos, o seu anel chamando a filha, ele traz no meio da dança isso, ele traz trejeitos de pessoas e de personagens que se tornam personagens, né, que fizeram parte da nossa infância. O Ai, Ai, Ai foi uma peça de 95, exatamente, criada num momento muito especial da minha vida, onde eu rompi com a companhia com quem eu estava trabalhando, com o tipo de trabalho que eu estava, e mudei para Nova York sozinho para trabalhar num estúdio sozinho e ver o que o meu corpo trazia, sobre o que eu queria falar. Eu fui invadido por uma saudade enorme do Brasil, uma saudade enorme da minha infância, da minha família, das minhas referências culturais, esse espetáculo ainda todo pincelado por memórias das pessoas que atravessaram a minha vida, das minhas brincadeiras de infância, daquilo que eu realmente gosto. Esse solo foi dançado há muito tempo, eu ganhei, inclusive, um prêmio nacional aqui na Holanda, com o melhor espetáculo do ano, e depois eu fui convidado para retomar 15 anos depois para um festival em São Paulo, e agora, no ano de 2021, em setembro fazem 26 anos da estreia desse solo, eu fui convidado para dançar de novo em Paris, num festival muito renomado, que se chama Festival d'Otom, que me convidou justamente para retomar essa obra pensando trajetória, pensando o que acontece com a obra quando ela é dançada 25 anos depois, 26 anos depois. Essa ligação que ele tem com Teresina, que não é uma ligação cega, que não enxerga possíveis fragilidades que a gente tenha, mas que, pelo contrário, que está aqui, muitas vezes, encontrando potência nas precariedades que a gente tem, com certeza as condições que ele encontra aqui são muito diferentes das que ele encontra, seja na Europa, na Ásia, em outros continentes por onde ele passa, mas ele costuma olhar isso muito como potência, não de modo a romantizar essa precariedade, mas de modo a fazer com que a gente reflita que é possível fazer trabalhos de imensa qualidade, sendo quem somos, estando onde estamos, tendo o que temos. Eu, na verdade, durante essa pandemia, eu me sinto privilegiado, porque eu trabalhei muito e não muito online. Eu continuei, eu fiz uma peça no ano passado, no outono, em outubro, aqui na Escola de Mímica de Amsterdã, onde eu já trabalho há 21 anos, e a cada dois anos eu monto um espetáculo com os alunos, se chamou The Dead and the Others, Os Mortos e os Outros, era exatamente uma invocação dessas pessoas que não estão mais, e pessoas que nunca puderam estar, porque a gente sabe que existem minorias, existem invisibilidades, eu estou falando de negros, indígenas, pessoas trans, gays, lésbicas, imigrantes, pessoas que são colocadas ao lado de uma sociedade cada vez mais branca, mais asséptica, mais heteronormativa, então é muito importante a gente trazer, chamar, invocar essas invisibilidades. Depois eu trabalhei, fiz um espetáculo que ainda não estreou por causa da pandemia, mas que está pronto, que chama A Noite Cai Quando Ela Quer, em colaboração com uma coreógrafa marroquina francesa, que chama Latifah Labissi, nós vamos estrear isso em novembro, na cidade de Rennes, na França, e já tem uma turnezinha aí depois. Eu acabei de fazer um espetáculo para a turma de graduação da escola La Manufacture, em Lausanne, na Suíça, uma peça para 12 bailarinos, a partir da música de um grupo brasileiro, carioca, Tantão e os Fitas, uma música política, uma música distorcida, uma massa sonora exuberante, de protesto, de manifestação, e eu sigo dando muita aula, semana que vem vou estar em Paris, dando aula no Centro Nacional de Dança de Paris, onde já fazem quatro anos que eu ensino, todo mês de junho, num projeto que chama Camping, que me dá muito prazer, justamente por conhecer pessoas de todos os lugares do mundo, são escolas de dança de 25 países do mundo, onde a gente tem realmente a possibilidade de trabalhar junto em alguma coisa. Eu sigo trabalhando para o ano que vem, vou preparar uma peça que talvez vá se chamar Monturo, que vai ser feita com artistas apenas do Piauí, pessoas apenas brasileiras, com uma importância de trazer o trabalho para o Piauí. É uma peça que vai estrear em Montpellier, porque é a subvenção que eu tenho, a convite de um festival em Montpellier, mas eu espero continuar trabalhando em Teresina, eu espero ter um espaço em Teresina para seguir trabalhando, porque Teresina é uma cidade árida, é uma cidade difícil, principalmente com seus filhos, principalmente com as pessoas que fazem alguma coisa. É muito difícil em Teresina seguir fazendo alguma coisa, porque existe quase uma indiferença com relação a isso, eu acho. Mas eu vou continuar insistindo em Teresina, a partir do meu lugar de trabalho aí, que é o campo, arte contemporânea, um espaço de residência, um espaço que reúne artistas de disciplinas diferentes para conviverem. A gente pratica a arte da convivialidade no campo e eu vou insistir, continuar insistindo com o Demolistina incorporado em Teresina. Eu acho que eu sempre saio dos espetáculos do Marcelo com muitos questionamentos. Eu digo que revigorada, e com questionamentos. Eu acho muito bom quando você assiste um espetáculo e depois você questiona. Não ganha tudo pronto. Ficam questionamentos, ficam interrogações. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri